E toda vez que você disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo Entre ser só seu amigo e não ser nada, prefiro ser nada, onde é que vou guardar esse amor que tenho aqui? Me fala, como é que vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa Vigar tão perto assim da sua boca e não poder beijá-la E se um dia você me chamar, pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí, justamente esse dia, eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça E toda vez que você disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo E se um dia você me chamar, pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí, justamente esse dia, eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça E toda vez que você disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo Eita sucesso! Mais uma pra galera curtir, se apaixonou, viva! E na garupa do cavalo, eu vou levar o meu amor Eu sou vaqueiro vaidoso, eu sou vaqueiro sonhador E eu sonho com a morena, que foi meu primeiro amor O meu patrão, o seu cabalo, está de perto rasgado De tanto correr no mar, sempre apaixonado Mas vou levando a morena, na garupa do cavalo Mas eu vou levando a morena, na garupa do cavalo O meu cabalo só correu, porque o boi se soltou E quando eu abri a ponteira, no mato ele entrou Mas eu vou levando a morena, que foi meu primeiro amor Mas eu vou levando a morena, que foi meu primeiro amor Eu falei com o fazendeiro pra casar com a filha dele E ele disse a minha filha é só casar com o engenheiro Eu não criei moça nobre, pra terra, palo de vaqueiro Porque eu não criei moça nobre, pra terra, palo de vaqueiro Ele me mandou embora e eu disse, tô indo já Sou vaqueiro, sou matutube, não pude estudar Porque o senhor não deixou, mas sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou, mas sua filha eu vou levar Eu sou vaqueiro valioso, eu sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo, eu vou levar o meu amor Eu sou vaqueiro valioso, eu sou vaqueiro sonhador E eu sonho com a morena, que foi meu primeiro amor O meu patrão, sou cavalo de saco e peito rasgado De tanto correr no mar, que sempre apaixonado Mas vou levando a morena, na garupa do cavalo Mas eu vou levando a morena, na garupa do cavalo O meu cavalo só morreu, o teu coi se soltou E quando eu abri a ponteira, no mato ele entrou Mas eu vou levando a morena, que foi meu primeiro amor Mas eu vou levando a morena, que foi meu primeiro amor Eu falei com o fazendeiro, pra casar com a filha dele E ele disse, minha filha é só casar com o engenheiro Eu não criei moça nobre, pra terra, palo de vaqueiro Porque eu não criei moça nobre, pra terra, palo de vaqueiro Ele me mandou embora e eu disse, tô indo já Sou vaqueiro e sou matuto e não pude estudar Porque o senhor não deixou, mas sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou, mas sua filha eu vou levar Eita, porrozão! E vamos embora, é assim ó E hoje em dia é sexta-feira, vou ligar meu paredão Vou te levar novinha pra curtir meu pancadão Eu me amarro no teu jeito, tu descendo até o chão Sei que você tá querendo curtir o meu paredão E todo final de semana eu me encontro com a vozada Tocando louco CDs, tem que respeitar a pancada Gatinha vem fazer amor, vem entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão, escuta no meu paredão Gatinha vem fazer amor, entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão, escuta no meu paredão E hoje em dia é sexta-feira, vou ligar meu paredão Vou te levar novinha pra curtir meu pancadão Eu me amarro no teu jeito, tu descendo até o chão Sei que você tá querendo me escutar, meu paredão E todo final de semana eu me encontro com a vozada Tocando louco CDs, tem que respeitar a pancada Gatinha vem fazer amor, vem entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão, escuta no meu paredão Gatinha vem fazer amor, entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão, escuta no meu paredão Gatinha vem fazer amor, vem entra aqui no meu carrão Gatinha vem fazer amor, vem entra, vem entra aqui no meu carrão Gatinha vem fazer amor, vem entra aí no meu carrão Gochorger, Sandra, gente, que lembra do céu Esse é o bezerro gostoso e diferente E tá contagiando o nordeste Estabe nos teclado e marque o jogo E vamos embora E ela não marca eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela A boca da minha mulher, sei que eu não falo nada E hoje vai rolar briga, e quando eu chegar em casa Pois a briga chega bem pertinho dela, chamou ela de vezinho Ela vem me abraçar Ela não marca eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Eita bem, quem eu deixo ela, quem ela me deixa E nós vai viver assim, esse amor vai agarrar Vamos lá Marca eu, e eu não largo ela Marca eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Eu digo assim ó, na boca da minha mulher, sei que eu não falo nada E hoje vai rolar briga, e quando eu chegar em casa E a briga chegou bem pertinho dela, chamou ela de vezinho Ela vem me abraçar Eu digo assim, ela não larga eu Eu não largo ela Eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela O vaqueiro tá estourado, ele tá quitado Só anda de lã de roupa, ele só bebe ou de pau O vaqueiro tá estourado, e não tem pra ninguém Aqui a barra é sem limite, nós ostenta Porque tem Poxa menino, esse é pra tocar nos paredões Esse é nosso hein Quando o vaqueiro chega, o chicó dos trala A galera pira, hoje tem balada Os paredão ligado, vai ter banho de piscina Mandei um WhatsApp, já convidei as gatinhas O vaqueiro tá chegando e o bicho vai pegar Barraca já sai mulher, hoje aqui não vai faltar O vaqueiro tá estourado, ele tá quitado Só anda de lã de roupa, ele só bebe ou de pau O vaqueiro tá estourado, e não tem pra ninguém Aqui a barra é sem limite, nós ostenta Porque tem Hernani dos Teclados e Mar do Show E o nome da canção é Vaqueiro Estourado Se liga aí, ó Olha quando o vaqueiro chega, o chicote estraba A galera pira, hoje tem balada Os paredes vão ligados, vai ter banho de piscina Mandei um WhatsApp, já convidei as gatinhas O vaqueiro tá chegando e o bicho vai pegar Barra, caixa, sai mulher, hoje aqui não vai faltar O vaqueiro tá estourado, ele tá que tá Só anda de lã, de roubo, ele só bebe ou de pau O vaqueiro tá estourado e não tem pra ninguém aqui A parra sem limite, nós ostenta porque tem O vaqueiro tá estourado, ele tá que tá Só anda de lã, de roubo, ele só bebe ou de pau O vaqueiro tá estourado e não tem pra ninguém aqui A parra sem limite, nós ostenta porque tem E vamos nós Quando sair de casa Leve o que é seu Não quero encontrar nada que lembre você Não deixe nenhum retrato seu E de maneira alguma leve os meus É que as pessoas pensam que eu sou o errado Que vacilei com você e que sou o culpado Mas eles não sabem Que você foi Minha maior Decepção de amor De amor Que você foi Minha maior Percepção de amor De amor É muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar o que sua louca Vai enganar o que sua louca É muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar o que sua louca Vai enganar o que sua louca Vai enganar o que sua louca E de maneira alguma leve os meus É que as pessoas pensam que eu sou o errado Que vacilei com você e que sou o culpado Mas eles não sabem Mas eles não sabem Que você foi Minha maior Decepção de amor De amor Que você foi Minha maior Decepção de amor De amor É muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar o que sua louca Vai enganar o que sua louca É muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar o que sua louca Vai enganar o que sua louca Eita, morrosa e gostosa, papai Ei, 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 ei Alô, galera linda Vem curtindo o piseiro mais gostoso e diferente do meu Brasil Hernani dos Teclados e Marco Show Hoje vai ter piseiro, hoje vai ter piseiro A mulherada se arrumando e a cidade está bombando e o cantor tá prometendo É hoje, é hoje, é hoje, hoje vai ter piseiro Hoje vai ter piseiro, hoje vai ter piseiro A mulherada se arrumando e a cidade está bombando e o cantor tá prometendo É hoje, é hoje, é hoje, hoje vai ter piseiro Chegando na cidade uma carrada de besteiro Mulher pra todo lado, só curtindo o piseiro É o que? É hoje É carro estacionado, os paredos já tão ligados Os pares e boteques tão bombando, tão lotados É hoje Chega a rapaziada naquela animação Hoje vai ter piseiro, hoje vai ter pressão Vai ser aquela agitação Hoje vai ter piseiro, hoje vai ter piseiro e vai E a mulherada se arrumando e a cidade está bombando E o cantor tá prometendo, é hoje Hoje vai ter piseiro Hoje vai ter piseiro, hoje vai ter piseiro A mulherada se arrumando e a cidade está bombando E o cantor tá prometendo, é hoje Hoje vai ter piseiro Venha o piseiro, vem com a gente que é diferente Vamos nós Hoje vai ter piseiro, hoje vai ter piseiro A mulherada se arrumando e a cidade está bombando e o cantor tá prometendo É hoje, é hoje, é hoje, hoje vai ter piseiro Hoje vai ter piseiro, hoje vai ter piseiro A mulherada se arrumando e a cidade está bombando e o cantor tá prometendo É hoje, é hoje, é hoje, hoje vai ter piseiro Chegando na cidade uma carrada de mestreiro Mulher pra todo lado só curtindo o piseiro Bora! É hoje, hoje eu vou demais, hein? É carro estacionado, os paredão já tão ligado Os bares e boteques tão bombando, tão lotados É hoje Chega a rapaziada naquela animação Hoje vai ter piseiro, hoje vai ter pressão Vai ser aquela agitação Hoje vai ter piseiro, hoje vai ter piseiro A mulherada se arrumando e a cidade está bombando e o cantor tá prometendo É hoje, é hoje, é hoje, hoje vai ter piseiro Hoje vai ter piseiro, hoje vai ter piseiro A mulherada se arrumando e a cidade está bombando e o cantor tá prometendo É hoje, é hoje, é hoje, hoje vai ter piseiro É hoje, hoje vai ter piseiro A mulherada se arrumando e a cidade está bombando e a cidade está bombando e a cidade está bombando e o cantor tá prometendo O vei travou O vei travou, o vei travou, o vei travou O vei travou, o vei travou, o vei travou O vei travou, dona O danado do véi chegou no forró Chamou a gatinha pinavia pra dançar Quando ela começou no que vestido balançado O véi olhou pra dizer Ei, minha filha, pare aí que eu não aguento não O que foi, véi? Eu liguei assim O espinhaço do véi Que quebrou, 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 acordo cedo e ligo a televisão Hernani Marrochou a nota onda do povão Vem um programa que eu adoro ver E o vei não vai botando pra noer Acordo cedo e ligo a televisão Hernani Marrochou a nota onda do povão Vem um programa que eu adoro ver E o vei não vai botando pra noer O espinhaço do véi Que quebrou, 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 mas o véi travou O véi travou, o véi travou Eita, coisa boa, vai O véi travou, o véi travou O véi travou, mas o véi travou Esse é sucesso Hernani dos teclados e marco o show Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar no não pra casa Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Toca essa guitarra, Xeni Mais um sucesso pra essa galera linda curtir Hernani dos teclados e marco o show Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar no não pra casa Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Mais um sucesso pra você curtir! É Hernani dos teclados e marco o show Ela tentou Usar uma roupa parecida tentou O mesmo corte de cabelo tentou Vou te contar aonde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não me encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase entendeu E pra te explicar a distância do quase É tipo ir de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar E pra te agradecer É uma minha outra é dele Ela tentou Ela tentou Usar uma roupa parecida tentou O mesmo corte de cabelo tentou Vou te falar Vou te falar aonde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase entendeu E pra te explicar a distância do quase É tipo ir de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra é dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra é dele Eita moçada linda Gravando mais um CD ao vivo pra você curtir e se apaixonar É dane dos teclados e marco o show, papai Simbora! Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que exige em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia Ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu medo Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava E um apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu medo Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava E um apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Pra focar seu coração É, com os teclados e marco o show ao vivo Eu sei que você poderia Ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu medo Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava E um apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu medo Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava E um apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu medo Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Mais uma linda, linda, maravilhosa pra você curtir e se apaixonar ao vivo Hernani dos Declaros e Marco Show Em que eu notei que tá tudo mudado Comigo você já não tem cuidado Até na cama tá tão diferente Passando frio e não quer que eu esquente Seu celular tá sempre desligado Parece que tá me escondendo algo Quero saber o que tá se passando O seu descaso está me matando Foi aí que eu decidi te seguir quando saí Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade você está sendo covarde O tempo todo me inundindo Quase morri Quando te vi entrando no motel Levou minha vida e destruiu meu céu Todo mundo deve saber na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo Fiquei aqui e me expus ao ridículo Não era boa, era só falsidade Como teve essa coragem Essa é pra machucar seu coração Ao vivo Simbora Eu notei que tá tudo mudado Comigo você já não tem cuidado Até na cama tá tão diferente Passando frio e não quer que eu esquente Seu celular tá sempre desligado Parece que tá me escondendo algo Quero saber o que tá se passando O seu descaso está me matando Foi aí que eu decidi te seguir quando saí Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade você está sendo covarde O tempo todo me inundindo Quase morri Quando te vi entrando no motel Levou minha vida e destruiu meu céu Todo mundo deve saber na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo Fiquei aqui e me expus ao ridículo Não era boa, era só falsidade Quase morri Quando teve essa coragem Coragem Hernani dos teclados Se marca o show Sucesso Olha se você está sozinha amor Lembre de mim por onde for Se sente falta de um desejo amor Se sente falta de um desejo amor Minha alegria que ficou Te dei os meus beijos e carícias sou Estou apaixonado por você Pensando em você eu me orgulho Quando saia pra te ver Hoje absorvo o pensamento estou Com muita vontade de você Eu sei que na vida tudo passa Estou passando sem querer Eu sei que na vida tudo passa Estou passando sem querer Te dei os meus beijos e carícias São Que carícias sou O apaixonado por você Pensando em você Eu me orgulho Quando saia pra te ver Hoje aqui só com o pensamento estou Com muita vontade de você Eu sei que na vida tudo passa Estou passando sem querer Eu sei que na vida tudo passa Estou passando sem querer Alô galera apaixonada Mais um sucesso pra você curtir ao vivo E essa é nossa Hoje faz um ano que ela se foi 365 dias de saudade As lembranças só aumentam Essa dor de mim não sai Eu continuo aqui te esperando Depois que ela se foi Só restou solidão Sentado na mesa de um bar Eu vivo embriagado Se ela voltasse Eu juro que faria tudo ao contrário Jamais faltaria beijos e abraços O nosso amor seria uma fantasia Se ela voltasse Eu juro que faria tudo diferente Ninguém iria duvidar do amor da gente E aquelas brincas boas deixava de lado Pra ter seus beijos e abraços A outra em nós Vem curtir se apaixonar ao vivo Hoje faz um ano que ela se foi 365 dias de saudade Oh meu Deus Traga de volta o meu amor Como eu queria ela aqui do meu lado Se ela voltasse Eu juro que faria tudo ao contrário Jamais faltaria beijos e abraços O nosso amor seria uma fantasia Se ela voltasse Eu juro que faria tudo diferente Ninguém iria duvidar do amor da gente E aquelas brincas boas deixava de lado Pra ter seus beijos e abraços Só pra ter seus beijos e abraços Só pra ter seus beijos e abraços Alô galera linda Chegando mais um sucesso pra vocês Continuem ao vivo Hernandes dos Teclados e Marcos Show E vamos nós Mais uma semana que eu tô te ligando E você não atende Te mando mensagens, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô dono do bar Puxa uma porta Que hoje vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô dono do bar Puxa uma porta Que hoje vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra beijar Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô dono do bar Alô dono do bar Puxa uma porta Que hoje vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra beijar Alô dono do bar Puxa uma porta Marca o show Vai se embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra beijar Oh, sucesso menino Essa é pra você dançar bem coladinho, hein? É, nome dos teclados e marca o show E vamos lá Tchau Tchau Tchau